Salve rapaziada, WB aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa é a reação à análise aí de uma batalha que teve no último Ana Rosa hoje é só esse vídeo, eu resolvi trazer pra conversar com vocês um pouco sobre o Ana Rosa falar sobre as novidades, sobre o que vem acontecendo e pra reagir a uma grande batalha, que foi a primeira da noite posso falar pra vocês talvez que desse ano no Ana Rosa essa foi a melhor edição quesito vibe, quesito quantidade de plateia, estrutura, tudo eu gostei muito dessa edição, porque eu quis trazer isso aqui pra compartilhar com vocês e assim, se eu fosse reagir a todas que foram boas dessa última edição do Ana Rosa eu ia ter que reagir a mais da metade e eu não tô falando isso porque eu sou organizador não tirem suas próprias conclusões hoje já sai 5 vídeos da primeira fase amanhã sai os outros 3 da primeira fase e 2 da segunda fase e depois de amanhã sai os outros 2 da segunda fase, semifinal e final, fechou? então bora pro vídeo de agora, foi muito legal essa batalha pra começar com chave de ouro JP e Croy vs Levinsky e Nicole 1, 2, 3, 2, 1 vai retornar nessa seu neufória retorna para onde você veio, para o meio das batalhas manda do Ana Rosa, rico nem amigo ganha mais tempo sem empatar comigo ela rima muito Nicole, mas intercalar em momentos assim não é bom o Jota, ele tá, nossa, ele tá complexando, mas ele tá rimando limpo, velho ele tá entregando o que a plateia quer, mano foda não quero desimpar do título na improvisada olha na sua frente a rainha da temporada é, ela ganhou o último rank do Ana Rosa, de fato esse é agora o quarto, quem tá na frente é o Croy round bom, round muito bom 1 a 0, 1 a 0, Croy e JP achei a Levinsky e o Croy muito bom a Nicole na última volta foi bem mas deu uma pecado, então ela foi um pouco inferior aos dois e JP um pouco acima do Croy e do Levinsky portanto, Croy e JP, 1 a 0 barulho pra quem gostou da lima de JP e Croy diferentemente, barulho pra quem gostou da lima de Levinsky e Nicole bom pro lado, jurado de 3, 2, 1 JP e Croy, 1 a 0, certo Jato tá perdido então todo o que vai alto volto alto 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 Isso é brutal, isso é batalho Porque tem dois, tem de times Vou bater pra sofrer igual Isso é batalho Isso é batalho É melhor aparar O reflecting FAPA O R Standard Polícia não vai perder a minha Promete pra minha mãe que não volta empresário dica yo, volta baca folhinha Türkiye não vai passar Kintar o Digado eu passo meu si Diferente de você não to aqui por ego Eu abri uma promessa com o Free É, você tem promessa e eu entendo isso Achou bem da hora você fazer o seu rap E ter seu compromisso Pra minha mãe eu nunca prometi Comida na mesa Vem pedir promessa que eu vivo de certeza Então a sua obra deixa eu explicar Então a primeira certeza que você vai ter É que hoje eu vou te matar Você falou que era bom Por isso eu te pedi Não que a lei me se chegou E cadê você na barra da temporada Pra minha mãe promete nada Ai ela ganhou MVP também Cara essa rima pode ganhar Rima da temporada hein Cara muito boa essa rima do Jota Da mãe e do pai Nossa Mãe 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 Boa também essa ai Boa também essa ai Oi Oh Oh A caminhada é difícil pra você Imagina pra quem fez ela descalço É difícil pra você caminhar E quando eu te tromba Ela fica mais fácil Olha só que engraçado É por isso que hoje é tudo no meu nome Pra minha mãe eu não conduzji Nada em cima da mesa Só prometi fome Esse segundo round ele já deu uma 2x0 Foi equilibrado Mas eu votaria 2x0 Batalha boa Batalha boa, batalha boa Tipo assim, eu acho que no segundo round todos pecaram um pouquinho Mas o que é foda? Era a primeira da noite E a primeira da noite, querendo ou não, em qualquer lugar que você for É muito difícil você complexar, cara Isso pode ser uma batalha de rua que tem 10 pessoas Pode ser um nacional da vida, independente, cara A primeira batalha da noite é sempre uma responsa muito grande Porque você não sabe como a plateia vai estar Na sua recepção em relação ao entendimento das rimas Então o ideal Quando você é a primeira batalha da noite É você Fazer o... Não o básico, mas você se comunicar muito forte com a plateia Então se você quer fazer algo complexo Tem que estar muito limpa a sua argumentação Pique, por exemplo, o que o Guri consegue fazer Que eu acho que atualmente ele é o melhor nesse sentido De conseguir transformar algo complexo Em simples pra plateia O Guri hoje é o que sabe mais fazer isso Mas todos os que estão aí conseguem fazer isso de uma forma boa Mas... A primeira batalha você precisa fazer isso Você precisa conversar com a plateia Porque eles estão ali, ó Eles estão com o máximo de energia Que é a primeira da noite Tá ligado? É muito engraçado isso Que a primeira da noite e a última da noite São os momentos que a plateia sempre tem mais energia Porque é o início e o fechamento Né? Então... A pessoa tem que estar ali, ó Tem que estar ali E os MCs tem que entender essa parada Por isso que é muito curioso Antes de eu falar da batalha Vou falar algumas questões pra vocês Não sei Eu acho, no meu entendimento Que essa foi a edição com mais plateia Nesse visual que vocês estão vendo da câmera Vocês estão conseguindo, tipo assim Ver só quem tá na direção do palco Mas pro lado ali, ó Tem uma área aberta gigante Que tinha mais uma caralhada de gente Que aí tava vendo mais ou menos Eu tava mais ouvindo do que vendo Eu tenho, tipo, uma rampinha Então o pessoal conseguia ficar alto Mas a câmera não pega Então tinha gente pra porra Tinha muita gente Essa edição em específico A gente precisou alugar a Gradil Tá ligado? Fazer uma barreira ali na frente Um corredor lateral Para os MC saírem e entrar Porque senão seria insustentável Fazer o evento Com a quantidade de pessoas Que a gente já esperava Por causa do card dos MCs Que a gente convocou Edição de dupla lona rosa Por que que eu falo Que é muito boa As edições de dupla lona rosa E por que que eu faço Uma vez por trimestre Por isso O formato dupla No meu entendimento Ele se tornou algo Banalizado Pelas organizações no geral Batalha de dupla antigamente Antes da pandemia Ali 2019 Pra trás Como é que era Batalha de dupla antes? Fique assim Não tinha Era sempre batalha individual Aí as batalhas de rua Quando eu fiquei assim Tinha muito MC Fique assim Mais de 70 80, 90 Os caras faziam Dupla sorteada no dia Mas caso não fosse isso Era individual E aí de vez em nunca Pô vamos fazer Uma edição especial? Vamos Vamos fazer batalha de dupla A batalha de dupla Ela era um conceito De edição especial Então por isso Que era muito foda Ficar todo mundo Na expectativa Nossa vai se juntar Esses dois Esse era o conceito Da batalha de dupla A gente sabe o quão Isso foi banalizado Porque agora A batalha de dupla É só mais uma edição Tem o dobro de MCs Mas por que que No Ana Rosa É sempre tão bom As edições de dupla Por causa disso Porque a gente Deixa a batalha de dupla Como de fato Um evento especial Só acontece uma vez Por trimestre No Ana Rosa A batalha de dupla Por isso que fica Todo mundo com Muita vontade De participar A gente não precisou Montar esse card Para vocês terem uma noção A grande parte das batalhas No geral Então o próprio Ana Rosa Você tem que fazer Um meio termo Tem os do rank Tem os que se convidam Você convida alguns Faz pré-seletivas Enfim Você vai fazendo vários Jeitos de conseguir Convocar os MCs Nessa edição de dupla Cara Eu Tipo assim Se eu não me engano Cara Deixa eu até abrir A lista aqui Do flyer Cara Eu não precisei Confirmar ninguém Tipo assim As pessoas chegaram Até mim Porque qual que é a fita Eu tinha que seguir o rank Então eu dei um salve No magrão Eu falei Irmão Você que foi o campeão atual Você escolhe alguém Aí Esse foi o único Que eu falei Os outros Por exemplo Basque Tava no rank Então ele já sabia Que ele tinha vaga Ele ia chamar alguém Big Mike Tava no rank Ia chamar alguém Croi é a mesma fita E o Tavin Tavin em quarto Foi com o Basque Então esses daí Eu não precisei fazer Movimentação nenhuma Porque eles já tinham A sua vaga Porque seriam os 4 primeiros Do rank Ou porque foi o campeão Esses foram assim Os outros Cara Eles chegaram até mim Falaram Mano Dá pra ser Nessa edição Eu e fulano Então tipo assim Pra vocês terem uma noção Mais de 20 duplas Chegaram até mim Eu só consegui colocar 16 Não consegui nem fazer sorteio Tive que ser tudo confirmado Então por que? Porque todo mundo Quer participar na edição De dupla Dona Rosa É uma coisa que se tornou Tipo Mais rara Mais Atípica Sabe? Então todo mundo Quer participar Tá ligado? Por isso que Deu tão bom Essa edição E aí Obviamente Veio Os melhores MCs Que podiam ter Pra participar Tá ligado? Muitos MCs de qualidade Mas ao mesmo tempo Muita gente Que vocês não conheciam Eu sempre gosto De quando eu tô selecionando O card dos MCs Fazer um Bem bolado Tá ligado? Eu não vou colocar Uma edição só com o hypado Mas também Eu não vou fazer Uma só com o desconhecido Ou uma só com quem é da casa Não mano Tem os da casa Tem os do ranking Tem os desconhecido Tem os hypado Eu sempre prezo Fazer isso E quando eu falo eu Não é porque eu tô falando Como se eu fosse o Ana Rosa Não Mas é porque Essa função Do card dos MCs É minha Por isso que eu tô falando Entendeu? Ficou bom Eu achei que ficou bom O card O card bem forte E mesmo com o card forte Por que eu acho Que também essa batalha Ela foi muito boa? Porque tava todo mundo Na expectativa A plateia tava esperando Já uma meia hora Pra começar Era pra ter começado Oito horas Só que aí eu falo aqui Abertamente Metade dos MCs Não tinham chegado Isso prejudicou O andamento da batalha Porque a gente Queria começar oito horas E só tinha Dezesseis MCs Só que o maior problema Disso é que Não tinha dezesseis MCs Tipo assim Várias duplas Era tipo assim Um de cada da dupla Tá ligado? Na real tinha três duplas Só que estavam Fechadas Como é que você começa Um evento com três duplas Só? Aí você faz a primeira batalha E a segunda Você não tem ainda outra dupla Tinha muitos MCs Sem a sua dupla lá Então a gente teve que esperar Aí chegou todos De uma vez Foi porque assim Deu oito e meia Apareceu todos os MCs Que estavam faltando de uma vez Aí a gente já começou Então a plateia já tava aqui Tava um alucinado Eu tô falando isso Pra vocês entenderem Que os atrasos Que teve da live Do início da batalha Não foi culpa da organização A organização já tava lá Desde as cinco e meia E a plateia Os primeiros As primeiras pessoas da plateia Já tinham chegado lá Seis horas Tipo assim A gente tava montando o gradil Já tinha gente querendo entrar Pra ficar ali na frente Então assim O público E a organização Estava na hora Quem atrasou Foi os MCs E eu não tô jogando B.O. nas costas dos caras Não Só tô pontuando O que aconteceu Teve uma outra questão também Que foi em relação A cair a live Muita gente falou Pô mó zoada Essa net aí Caiu a live Cara não Não foi a net A gente foi banido A gente fez a live No tiktok E aí na batalha Muita treta Caoa Lia e Liovi Provavelmente foi na hora Que a Lia falou Que ia beijar a Maria E deu um beijo na Maria Provavelmente nessa hora Deve ter caído a live Não sei Se é denúncia Qual que é a fita Mas nesse momento A gente foi banido O tiktok Baniu a gente Por uma semana A gente ficou muito puto Na hora Que cara Tem cada absurdo No tiktok Minha dá um selinho Na outra na batalha A gente é banido Aí a gente foi pra live Lá pro instagram Só que aí mano Falou que a gente ia ficar Banido uma semana Só que aí A gente recorreu Lá na hora Por outro celular E voltou Depois de uma meia hora Aí a gente voltou Pro tiktok E aí Daí pra frente Deu tudo certo Edição impecável Não teve confusão Ninguém passando mal Acabou cedo Pelo que Teve de atraso Tipo assim A batalha começou 8h40 E conseguiu acabar 11h ainda É um milagre Acabar essa hora Tá ligado Que dupla estende muito Todos os resultados No meu entendimento Foram justos Não vi nada injusto Os jurados foram muito bem A plateia foi impecável também Vibe do início ao fim Foi um puta evento De verdade Não é porque eu Sou organização não Mas foi um puta evento Absurdo E enfim Vejam os vídeos Do Ana Rosa De verdade mesmo Eu quis fazer esse vídeo Pra reagir a essa batalha Porque foi a abertura do evento Mas também pra falar Essas coisas pra vocês Porque eu acho que é importante São coisas que vocês não sabem Tá ligado São coisas que vocês não sabem Então é muito válido Falar tudo isso pra vocês E cara Foi muito boa essa batalha Porque o JP Ele mandou uma rima Essa daí da mãe do pai Que ele fala Da praça Voltei com o mundo Não sei o que Pra mim mano O sentimento que me passou Não em relação ao impacto Ou a vibe que ele transmitiu Ou que a plateia Teve como recepção Mas a ideia Me passou muito A do Jardim das Flores Que ele fez na Norte Sabe Que ele fez uma música Em cima disso Me passou a mesma impressão Mesmo tom assim De algo marcante Sabe E aí os cara Até comentou no vídeo Pô imagina se o JP Faz agora uma música Falando que Prometeu as praças E voltou com o mundo Seria do caralho Música Voltei com o mundo Muito foda Enfim Vai aí Jotinha Tá aí a sugestão Mais uma música Pra você Jotê monstro Pra mim Já tá concorrendo Uma das melhores rimas Da temporada Tiveram várias Tá ligado Tiveram várias Ele mesmo soltou Mais fatales nessa edição Mas assim Tem muitas rimas já Só explicando também Muita gente falou Pô rainha da temporada Por que a Levinsky Porque ela ganhou O terceiro ranking Dona Rosa E foi MVP Do terceiro ranking Esse ranking Que tá rolando agora É o quarto O último do ano Então já é uma outra temporada Mas de fato Ela é a campeã atual Da temporada Isso ninguém pode tirar dela É a representante regional Dona Rosa Por mais que tenha perdido Inclusive é muito curioso Esses quatro MCs aí A Nicole e a Levinsky Se enfrentaram Na seletiva regional A Levinsky pegou a vaga O Kroll Tem muita história com a Ana Rosa É o maior campeão de 2021 Atualmente É um dos maiores campeões E o JP É o representante regional Dona Rosa Que está no estadual Então tipo assim Curiosidade Se o JP for pro nacional Ele vai pela batalha Dona Rosa Tá ligado? Ele classificou Pela Ana Rosa Isso é muito curioso Muito louco Já pensou? Batalha Dona Rosa No nacional Claro É o JP Mas a batalha Que ele classificou É a Ana Rosa Assim como o Big Mike Ganhou a vaga dele Pela batalha da fábrica Então Entre aspas O nacional Saiu inicialmente Da batalha da fábrica Isso eu acho muito legal Mas falando sobre a batalha Primeiro round Que nem eu falei Os quatro MCs foram bem A Nicole sentiu Que ela não pegou O tato do começo Do round Mas é muito difícil Você pegar esse tato Da primeira batalha da noite Porque a plateia A gente não sabe Como ela vai reagir E ela intercalou ali Entregou punches boas Mas intercalou Não entregou tão mastigado A plateia não entendeu tanto Então tipo assim Vou dar um exemplo em notas Pra vocês entenderem Né Isso aqui é só Pra vocês entenderem A didática Do que eu tô falando Imagina assim O JP foi 10 A Levinsk Tiveram um pouco mais De coesão Assim Geraram um pouco mais De impacto na coesão Mas Se desse um terceiro Não seria o maior Absurdo do mundo Mas eu votaria 2x0 Enfim Batalha legal Pra quem tá ligado Os dois já foram campeão Aí vai vir alguém Nossa Você me deu spoiler Pô de Deus Tá no Instagram o bagulho Não é spoiler de nada Não começa com o doideiro Teve um cara Que comentou O maior absurdo Que eu já vi no post Do Instagram ele Nossa Zoado o Ana Rosa Eles postam a foto Do campeão Assim que acaba a batalha Aí eu tomo spoiler De quem ganhou O cara queria que a gente Postasse quando? Que a gente postasse Os 15 vídeos no YouTube E depois postasse A foto do Instagram Cada Cada doideira Que eu sou obrigado a ler Enfim E Só mais uma coisa família Que nem eu disse No começo do vídeo São 5 vídeos do Ana Rosa Por dia né Muita gente fala Pô por que não posta Mais que 5? Tem uma resposta Técnica pra isso No resumo O YouTube não permite Como assim não permite? Você pode postar Mais que 5 vídeos? Pode Só que é uma merda Você fizer isso O YouTube ele só Recomenda seus vídeos Até 5 vídeos por dia Mais do que isso O vídeo não é recomendado E aí ele não bate view O algoritmo também Caga pra isso Então a trava É 5 vídeos Isso não se aplica a shorts Shorts você pode sentar O dedo ali Que se foda Mas vídeos Que não são shorts Você pode postar Até 5 por dia Por isso que a gente Posta 5 por dia E também por uma questão De lógica né Se a gente posta tudo De uma vez Ninguém vai ver a primeira fase Nem a segunda fase Só vão ver a semi e a final Infelizmente Então só explicando E é isso gente Tem muito mais que falar não Vídeo muito legal Espero que vocês estejam Gostando do Ana Rosa Eu tô gostando muito Muita coisa por aí Fim do ano hein Estamos chegando aí ó Último evento do ano De batalhas de rima No país Vai ser na Batalha do Ana Rosa Dia 21 Do 12 Uma quinta-feira 4 dias antes do Natal Última edição do ano Batalha do Ana Rosa De trio 12 trios cabulosos Então fiquem de olho Em breve mais informações Ingresso E a porra toda Tamo junto Satisfação E é nóis